O Melisa perguntou with é com sim. With sozinho é com. Ele é a preposição com. Aqui no stick with é basicamente Oi, ciclo, tudo bem? Não tem importância de chegar atrasado. Importante é o dia que vem. Então, gente, o stick with, ele significa Keep to something, tá? Continue using. É quando a gente continua com alguma coisa. A gente mantém algo. Se eu tenho ali um projeto e eu vou manter aquele projeto, eu vou insistir naquele projeto, I'm gonna stick with. Então, é nesse sentido. Stick with, de manter, de seguir, de tipo, não, eu acredito nisso aqui e eu vou seguir. Então, and if you want to stick with. Então, se você quiser continuar, se você quiser manter. Your butcher knife. Aí ela fala, your butcher knife. Então, claro, with sozinho é com. O stick sozinho é grudar. A gente pode, um dos significados é grudar. Mas aí, stick with, né? É continuar, manter alguma coisa. O que é isso? É continuar manter alguma coisa. Tá bom? Obrigado.